Olá, querida criança! Na aula de hoje, nós estudaremos a página 100 da nossa apostila de Geografia do quarto bimestre. Para começar, gostaria de ler junto com você esse belo poema de Uda Moreira, Ser Brasileiro. Brasileiro rima com pedreiro, bombeiro, vidraceiro e jardineiro. Se esses são nomes de profissões e o Brasil é o meu país, por que então sou brasileiro? Porque não sou brasiliense, tal qual os paranaenses, cearenses, amazonenses. Ou talvez um brasiliano, como são os bolivianos, peruanos, colombianos e baianos. Enfim, sou brasileiro. Posso ser capixaba, carioca ou gaúcho, paraense ou potiguar, paulista, sergipano, maranhense ou acreano. Sou brasileiro, de fato, sem precisar explicar. Prof, que monte de palavra diferente é essa que eu nunca ouvi? Bem, hoje nós vamos falar sobre adjetivos pátrios e gentílicos, que são as palavras que nós usamos para caracterizar uma pessoa em relação ao lugar de origem dela, a cidade em que nasceu, o estado em que nasceu, o país em que nasceu e até mesmo o continente em que nasceu. Você vai entender melhor à medida que dermos sequência à nossa aula. Você sabia que o termo brasileiro não era bem visto no Brasil do século XVI? Ele se referia à profissão dos comerciantes, transportadores ou cortadores de pau-brasil, exercida por criminosos banidos para cá. Portanto, não era motivo de orgulho ou privilégio ser um brasileiro. Mais tarde, o Frei Vicente do Salvador chamou de brasileiros os nascidos no país. Somente a partir de 1707, ao cessar a atividade de corte do pau-brasil, o gentílico brasileiro foi reconhecido e adotado, despertando desde então orgulho e amor a esta terra chamada Brasil. Então, olha só que legal! Brasileiro é um gentílico, ou seja, é um tipo de palavra classificada como gentílico. Agora, o que é gentílico? Gentílico é um adjetivo dado a um indivíduo de acordo com o seu local de nascimento ou residência. Ou seja, quem nasce no Brasil é brasileiro. Vamos continuar estudando um pouco mais sobre os gentílicos. Adjetivos pátrios ou gentílicos? Às vezes, as pessoas se confundem e não sabem qual é a diferença entre um adjetivo pátrio ou um gentílico. Eu vou explicar. Os adjetivos pátrios são aqueles que caracterizam as pessoas ou as coisas de acordo com as suas origens, considerando os países, continentes, cidades, regiões e entre outros. Os adjetivos pátrios devem ser grafados com letras minúsculas. Não precisa de letra maiúscula para escrever um adjetivo pátrio ou gentílico. A diferença está no fato de que os adjetivos pátrios só se referem a cidades, estados, países e continentes. Já os adjetivos gentílicos referem-se também a raças e povos. Como exemplo dessa diferença, podemos citar o adjetivo israelense, que é um adjetivo pátrio, porque se refere a Israel, enquanto israelita é um adjetivo gentílico, porque se refere ao povo de Israel. Então, os adjetivos pátrios se referem a locais como cidades, estados, países e continentes. Mas o adjetivo gentílico também se refere a raças e povos mesmo, que esses povos e essas raças não tenham um país, um local geográfico a qual se referir. Bem, não é tão difícil assim. Os adjetivos pátrios e os adjetivos gentílicos são muito parecidos. E o importante não é saber o nome ou saber diferenciar pátrios de gentílicos, porque eles são muito parecidos. O importante é saber usar os adjetivos pátrios e gentílicos. Dessa forma, preste bem atenção. Quem nasce em Curitiba é curitibano. Aqui está o gentílico. Quem nasce no Paraná é paranaense. O gentílico de Paraná é paranaense. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Esse gentílico você já conhecia. E quem nasce na América do Sul é sul-americano. Agora sim você entendeu. Quem nasce em algum lugar recebe um adjetivo pátrio ou um gentílico referente àquele lugar, como curitibano, paranaense, brasileiro, sul-americano, entre centenas de outros. Agora sim você já entendeu esse conteúdo e poderá fazer o seu exercício na página 100. Um beijo e até a próxima aula! Tchau, 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 tchau.